Vamos então ao último item da pauta, que é o de número 5. São os processos 48.500.014.76.2013.86, 48.500.013.78.2013.49 e 48.500.012.27.2013.91. Eles tratam da revogação a pedido das autorizações das centrais geradoras eólicas Unha Danta, Saboeiro e Jurema Preta, otorgadas a centrais eólicas Unha Danta SA e centrais eólicas Elétricas Itaparica SA. E os empreendimentos estão localizados no município de Caetité e Gaporã, no estado da Bahia. O relator é o diretor André Pepitone da Nóbrega. As centrais geradoras eólicas Unha Danta, Saboeiro e Jurema Preta foram autorizadas sob regime de produção independente conforme o quadro 1. E a Renova, acionistas das sociedades de propósito específico titulares das autorizações, requerão, mediante carta de 15 de fevereiro de 2017, a revogação da outorga das três centrais geradoras, com o afastamento da execução da garantia de fiel cumprimento. Pela correspondência, de 8 de junho de 2017, a requerente complementou a documentação requerida. A SCG registrou a análise do pedido de revogação das três centrais na nota técnica 918, de 21 de dezembro de 2017. Em 8 de janeiro de 2018, o processo foi distribuído para sorteio a essa relatoria. Em 29 de janeiro de 2018, a assessoria do diretor-relator enviou o ofício número 2, de 29 de janeiro de 2018, solicitando que a Renova regularizasse a representação processual e se manifestasse quanto ao interesse de revogação das três usinas, com a execução da garantia de fiel cumprimento. A Procuradoria Federal Juntanel emitiu o parecer número 321, de 15 de junho de 2015, sobre a outorga de autorização de empreendimentos que não comercializaram energia num ambiente de contratação regulada. e a interessada respondeu ao questionamento por meio de carta número 15, de 16 de fevereiro de 2018, ao relatório. Procuradoria. Traça de revogação a pedido de autorizações para implantação de centrais geradoras eólicas que não comercializaram energia num ambiente de contratação regulada. A possibilidade jurídica de revogação de tais empreendimentos já foi analisada pela Procuradoria no parecer referencial 321, de 2015. Naquele parecer, a Procuradoria externou o entendimento de que, embora seja possível a revogação da autorização, não deveria ser afastada de plano a necessidade de se fazer o levantamento dos possíveis prejuízos causados pela não entrada em operação do gerador, inclusive para fim de execução de garantia. Então, portanto, a Procuradoria opina pela legalidade das minutas, com a revogação das autorgas, sem detrimento de apuração de eventuais prejuízos e aplicação de penalidades decorrentes da revogação. Na carta de 2017, de número 48, a Renova apresentou o pleito de revogação das autorizações com o afastamento de penalidades. A interessada explicou os motivos técnicos para solicitar a revogação de três autorizações. A SCG, na nota técnica 918 de 2017, destacou que as centrais não haviam vendido a energia a ser produzida, tampouco firmado o contrato de conexão. Após analisar os argumentos da Renova, a superintendência concluiu não haver impedimentos técnicos para aprovar o pleito e conclui assim, do exposto, não há óbice ao atendimento do pleito à Renova quanto à revogação das centrais geradoras eólicas em tela. Quanto ao pedido de afastamento das penalidades decorrentes da revogação das autorizações, a SCG evocou a resolução 391, de 15 de dezembro de 2009, que estabelece a obrigação do interessado de apresentar a garantia de fiel cumprimento para obter autorização e dar anel de executá-la em caso de revogação. A superintendência ressaltou que os julgados anteriores, citados pela empresa como casos de revogação com afastamento de penalidades, não eram similares às três eólicas, pois quando foram deliberados, nenhuma havia aporte e garantia de fiel cumprimento. As garantias aportadas pelas autorizadas foram exibidas pela SCG na nota técnica, e aqui a gente segue o valor da garantia, em torno de R$ 1,6 milhões, e teve a Saboeiro, que é R$ 2,7 milhões, certamente que a usina deve ter uma opotência instalada. Observa-se que o pedido da Renova foi de revogação das autorizações, atrelado ao afastamento da execução das garantias de fiel cumprimento. Na carta encaminhada a anel, não houve manifestação da empresa para a hipótese de obter revogação com a execução das garantias. Com o objetivo de questionar a Renova sobre o interesse de obter a revogação das três usinas, porém com a execução das garantias, a assessoria do diretor relator encaminhou à empresa, então, o ofício número 2, de 2018. Primeiramente, a empresa repetiu os argumentos sobre a necessidade da revogação das três autorizações para prosseguir a reestruturação dos parques eólicos. Lembrando que obtivera anuência da ANEL para outras partes desse plano. Assim, parte do plano de priorização do LER já foi aprovada pela agência, restando apenas a deliberação contra a revogação das outorgas das três centrais que se trata. Em seguida, a Renova expôs que, segundo o artigo 12b da resolução 391 de 2009, a ANEL poderia não executar as garantias da empresa ao revogar as autorizações, e pontua que o dispositivo não determina que a revogação da outorga de autorização importa automaticamente na execução da garantia. Pelo contrário, o texto normativo confere a ANEL a possibilidade de analisar o caso fático e deliberar sobre o assunto, uma vez que dispõe que a execução de garantia de fiel cumprimento em caso de revogação dependerá de determinação expressa da ANEL. Nesse contexto, a Renova requeriu à ANEL o emprego da pretensa prerrogativa de revogar os atos sem a cobrança das garantias, considerando que o pedido apresentado consistia em medida necessária em prol do interesse público, já que está no bojo da priorização das usinas comprometidas com a contratação de energia de reserva e não causa qualquer prejuízo ao setor elétrico brasileiro. A interessada complementou as justificativas, pontuando que a garantia de fiel cumprimento existe para cautelar a administração por eventuais prejuízos sofridos. Logo, não se pode promover a execução da garantia sem que sejam traz prejuízos devidamente apurados e quantificados. A Renova aventou a possibilidade da execução de garantia solicitando a cobrança parcial em razão da razoabilidade e da proporcionalidade que devem ser considerados pela agência na avaliação da extensão e da gravidade da decisão para evitar excessos. Observa-se que a exigência de fiel cumprimento com condição de emitir autorização adveio da inserção na resolução normativa 391 de 2009 do comando instituído pela resolução 546 após a audiência pública 36 de 2011. Buscou-se, com a alteração, evitar a reserva de potenciais energéticos por parte que demoravam ou nem tinham interesse em construir usinas. Além disso, objetivou a equiparação dos trâmites de outorga de empreendimentos que comercializavam no ACL com relação ao ACR. A interessada evocou o interesse público para solicitar a isenção ou a redução da penalidade. No entanto, não apresentou argumentos que conduzissem a qualquer excludente responsabilidade pela revogação. Pelo contrário, a razão do pedido de revogação consistia na execução de plano elaborado pela empresa para garantir o cumprimento às obrigações acordadas nos leilões. No caso das três centrais eólicas da Renova, o potencial energético estava reservado desde a emissão da autorização, ou seja, em março de 2015, e pode ter causado custos indiretos ao sistema elétrico. E nessas circunstâncias, entende-se que deve ser avaliada a pertinência da aplicação da penalidade pela revogação das autorizações. Ressalta-se que, em caso de inadimplemento às obrigações eventualmente estabelecidas pelo processo de apuração de penalidade, as garantias de fiel cumprimento podem ser executadas. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos citados, volto por revogar, com as minutos de resoluções anexas, as autorizações das centrais geradoras eólicas Unha da Anta, Saboeiro e Jurema Preta, localizadas nos municípios de Catité e Gaporã, no estado da Bahia, otorgadas as centrais eólicas Unha, as SPs, as centrais eólicas Unha da Anta e as centrais elétricas Itaparica S.A., por meio, respectivamente, da resolução 5.096 de 2015, com despacho 1.560, também 2015, da resolução 5.128 de 2015 e da resolução 5.124, também 2015. E determina a SCG abrir o processo para apuração de aplicação de penalidade pela revogação das autorizações, observando o contraditório e a ampla defesa. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por revogar as autorizações das centrais geradoras eólicas Unha Danta, Saboeiro e Jurema Preta, localizadas nos municípios de Catité e Gaporã, estado da Bahia, otorgadas as centrais eólicas Unha Dantas S.A. E as centrais elétricas Itaparica S.A., por meio, respectivamente, das evoluções autorizativas 5.096, 1.560, 1.128 e 5.124, todas 2015. Também decidiu, por determinar a SCG, abrir os processos com vistas à apuração da eventual aplicação de penalidade pela revogação das autorizações, observando o contraditório e a ampla defesa. E esse era o último item da nossa pauta, portanto, declaro encerrada essa décima reunião pública da diretoria. Um bom almoço a todos. E aí 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 E aí